Música 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 E ae? Começando mais um zone play Começando mais um não, começando o zone play Ou seja, tudo pode dar errado e a gente só fazer esse Você jogou o combat charms? Você jogou o combat charms? Você jogou? Você tá pensando em que eu conheço Música Você tá uma bunda na testa Música Você jogou fazer charms? Já? Música 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 Muito...hacker HACK 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 Muito hack É Eu não jogo mais, eu queria muito deixar os hackers tomarem conta, né? É verdade Eu não vou ter Facebook Tem Facebook? O amor da f*** que deu isso sim Eu jogo Marvel, a ver com quem? Marvel, a ver com os aliens Epic, head-to-head showdowns Recruit and command The most powerful team of Avengers Ever assembled And become the greatest shield agent Of all time Marvel Avengers Alliance Quem quiser me adecer aí, aliado Tá aqui o link Aqui Eu fiz esse brook Eu fiz esse brook dele O que ele tá lá? Eu fiz Adiciona noise Fala um pouco de play Eu não tenho videogame Eu sou pobre Eu não tenho videogame Meu videogame tem cara mais nova ao Atari Não sei não, eu vou falar de Xbox precisa O que? noitude Não sei se não é Bosta, jogo de cor, jogo de frio, uma p**** Você gosta de Homem de Ferro? Assisti A gente gosta tanto Pior, a gente gosta de ferro Joguinho de Homem de Ferro de tablets Nossa, velho É um lixo Os gráficos são bons, mas é uma porcaria O carinha vai indo, indo, indo Eu falei demais. Fala um pouco você. Nossa filhosa, você tá da hora, você põe? Põe mais essa aí. Eu achei o joguinho muito bom, legalzinho, vários tipos de desafios. Legalzinho pra joguinho. Muito bom. O que você ia falar? Eu ia falar do... 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 Um jogo, um outro jogo também muito legal que eu não joguei porque eu não tenho... Station 3. Eu quero chamar de jogo não tem jogo game, tá ligado? Assassin's Creed... 3. Eu tenho o... Video Game. E aí... 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 Começa o jogo Quem curtiu, quem gostou Escreve aí Toda foto das amigas peladas Curte aí Vai dar uma babada em mim Acabou